Boa tarde, príncipes e princesas da tia! Hoje vamos começar a nossa aulinha com a nossa chamada. Quero ver quem está aí do outro lado da telinha acompanhando as nossas aulas. Oi, Ana Laura! Oi, Arthur! Oi, Cauane! Olá, Gabriel! Olá, Henrico! Oi, Lorena! Oi, Maria Luísa! Oi, Rodrigo! Oi, Sérgio! Oi, Theo! Oi, Teodoro! Estão se cuidando, mantendo as mãos limpinhas. Isso aí, pessoal! Continuem se cuidando para que o coronavírus fique bem longe da gente. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Papai do céu, obrigada por mais um dia. Abençoe a minha família, a minha professora, os meus amiguinhos e a mim também. Amém! Amém! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com você? Eu estou contente! Eu estou contente em te ver! Em te ver! Marcha, soldado, cabeça de papel Se não marchar direito, vai preso no quartel O quartel pegou fogo A polícia deu sinal Acorde, acorde, acorde A bandeira nacional Brasil! Jacaré foi na cidade Mas não tinha o que comprar Comprou uma cadeira velha Pra menina se sentar A menina se sentou A cadeira esborrachou Jacaré ficou chorando Que o dinheiro acabou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca ao chão Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas Ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Turminha, nessa semana estamos estudando a família silábica da letra L Vamos recordar? L com A forma a sílaba Lá L com E forma a sílaba Lé L com I faz Li L com O, Ló L com U, Lú L com ÃO faz Lã Já olhou pela janela? Descobriu como é que está o tempo hoje? Ainda não? Então corre lá pra olhar O tempo está ensolarado? O tempo hoje está nublado? Ou o tempo está chuvoso? No calendário você vai representar como está o tempo hoje Turminha, temos aqui várias frutinhas Nós aprendemos que as frutas são alimentos saudáveis Porque elas possuem vitaminas que nos permitem crescer, ter energia, ter uma vida saudável E é muito importante que a gente coma alimentos que sejam saudáveis Temos aqui o nome de uma fruta Uva Quem aí gosta de uva? Outra frutinha C com E, C R com E, Ré J com A, Já É a frutinha Cereja A próxima frutinha, alguém aí já descobriu qual é? Vamos ler? Banana Quem come banana? Próxima fruta M com O, Mó R, A, N R, A, N R, A, N G com O, Gó A frutinha é? Morango Maçã É a próxima frutinha E a última fruta Aparece a sílaba Aparece a sílaba Pé 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 É a nossa última frutinha Na nossa primeira folhinha de atividades estudaremos sobre os alimentos saudáveis Não se esqueçam de colocar o nome completo A folhinha diz o seguinte Para ter uma boa saúde é muito importante comer alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes A questão 1 diz o seguinte Recorte e cole os nomes dos alimentos abaixo e depois circule o seu preferido Temos aqui Pera Maçã Banana Melancia Abóbora Pêssego Berinjela Morango E cenoura Aqui embaixo Vocês vão recortar os nomes dos alimentos saudáveis e vão colar de acordo com a imagem Quando terminar, você vai circular o alimento que você mais gosta de comer Na nossa segunda folhinha, vamos estudar a família silábica da letra L Na questão 1, aparecem várias figuras Vocês vão circular a palavra onde aparece o nome do desenho A primeira figura é um limão Eu tenho aqui a palavra leão, limão e leitão Qual é o nome do desenho? Limão Então é essa palavra que vocês deverão circular Ao lado eu tenho Procurem onde está escrito o nome do desenho e circulem Prestem atenção porque aparecem palavras parecidas Na questão 2, está pedindo o seguinte Reescreva o nome da colega da turma do pré 2 Que possui a letra L na letra inicial do seu nome É a nossa amiguinha Lorena Vocês vão escrever o nome da coleguinha aqui na linha No nosso calendário de junho Eu vou deixar uma textinha de palavrinhas para que vocês continuem treinando a leitura Fiquem todos com Deus Um grande beijo Espero você amanhã Tchau 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 Tchau